Música E aí pessoal, aqui é o Pedro do canal LottoGames e estamos gravando mais um replay de Black Ops 2 Eu vou dizer porque estou gravando o replay, porque se eu jogar, nossa agora eu reparei que na arma aqui tem um código de barras Olha que louco cara, eu não tinha visto isso antes, mas deixa eu voltar aqui Eu gravo o replay porque meu computador é ruim e se eu gravar jogando eu perco FPS ou não sei lá o que acontece e eu vou mal na partida Se eu não gravo eu vou louco de bem, então vamos lá, louco de bem não né, mas eu vou melhor do que eu sempre vou né Vamos lá, deixa eu tirar aqui o menu e já dá Vocês vão ver que eu peguei, eu vou só de pistola nesse mapa Eu estou usando essa pistola, eu não lembro o nome É a K40 com o pinto estendido E eu dou um first blow já de início aí Eu quase morro aí, levei sorte de não ter morrido né Mas vocês vão ver que eu morro aí Eu fui deitar aí, o cara estava atirando ali e eu não vi da onde que estavam vindo os disparos Mas o interessante é que numa certa parte da batalha Ah, eu me vinguei O meu time começou a sair, não sei por que motivo, não foi queda de server, mas eles saíram Simplesmente, acho que se enjuíram Ficaram enjuíriados e saíram né, não gostaram da partida Mas o único wave que eu consegui pegar Eu sou muito ruim, é o que eu mato e daí eu já morro A minha mira, ela é horrível, nossa Eu estou melhorando no BF3 Ah, essa hora eu fui deitar e cair em cima do carro E daí eu não pude me livrar dos tiros E acabei que morri Mas, eu gostei dessa pistola cara Eu não vou jogar mais Nossa Dá a impressão dele nem estar me mirando né Mas Ela é boa, ela tem um Eu sou melhor com ela Ela é da mobilidade né Você se vira mais rápido Eu consigo virar mais rápido Eu comecei a aprender A prestar mais atenção no mapa, coisas que eu não fazia Eu ia na louca mesmo E agora eu sei onde os caras estão, onde eles estão spawnando, onde eles estão atirando Só que, às vezes eu vou muito na louca, tentar matar o cara e Acabo morrendo O problema é que tinha mais um me matando Mas, o meu parceiro, ele chegou e matou Chegou um helicóptero Eu fiquei preocupado com ela Daí o cara veio muito rápido Eu não consegui Eu não consegui Me livrar da facada dele Tá começando a prestar atenção, tipo, nos lugares onde estão vazios, né Onde eles vão spawnar, onde eles podem estar Onde está muita gente do seu time não compensa aí Porque você já tem certeza que Que os caras vão estar Já bem ocupados, né Você não vai ter que chegar e Matar eles Porque o teu time já vai ter matado Então é melhor ir para zonas mais Mais limpas no mapa Para poder pegar os caras Essa hora eu me aproveitei do Do WV, que eu vi que o cara estava próximo ali E atirei pela madeira, né Porque madeira As pessoas acham que está hackeando Porque atirou pela parede e matou Mas, se for uma parede de madeira, não tem A bala não A bala atravessa, né É madeira É só perde força, mas Ela atravessa Explosição, arraste-se Eu achei engraçado esse cara que não morreu Daí eu fui para dar uma facada nele E bobei É interessante Às vezes, ó lá Tinha um cara nas minhas costas Mas eu fui mais esperto Cheguei e ele veio correndo E eu Toma Otário Deu na cara dele É interessante Eu gosto de fazer assim Narrando assim Sem estar jogando Porque Enquanto você Narra Enquanto joga Você Se distrai demais Você sai do Do teu padrão Porque Você está Concentrado No que você vai falar, né Você fala coisa errada Falar besteira Falar Inutilidade Mas ali Sim Gravar o replay Eu acho melhor do que Gravar Gravar Enquanto joga E acho que por isso Que eu estou fazendo mais vídeos Do Black Ops 2 Assim pelo menos O cara foi me ver depois Ali, ó Podia ter me matado Mas ele é ruim Eu sou mais ruim Eu sou mais ruim que ele Sem duvidar Mas ele Nessa hora Deve ter bobeado demais Que o cara está jogando Ou não, né Porque não sei se era ele ali também Mas Ele estava bobeando demais Aí termina a partida E como no No replay Não dá pra ver O final que o Khan Mas foi aquele cara ali Que matou, eu acho E ele saiu do jogo Porque ele ficou bravo Mas é isso, pessoal Se vocês gostaram Aquele joinha Aquele favorito E é isso Olha aqui Olha essa vegetação Se movendo ali Coisa mais bonita Mas é isso Fui Falou Até mais Tchau